A CIDADE NO BRASIL Sabe o que é de sentir falta desse menino quando o D. Martina vai embora? Nem sabe o quanto essa ideia me apoquenta. Por quê? É bom que vá para longe. Longe dessa gente que pensa que é essa alminha endemoniada. Mas a cara, ninguém teria coragem de levá-lo. Eu sei. Porque se tentar pegar ele de ouro, eu tiro a pele. Mas pai é pai, tem seu direito. E posso me ser logo, logo é de ser pai também. Não é necessário me lembrar desse detalhe. Mas há de lembrar todas as horas. Porque agora não tem como fugir, não. Posso me ser de se casar. Eu já sei, eu já sei. Alguma vez disse que não me casaria? Olá, Chico. Sorria, estrupício humor. O que é? O Capitão Mó quer falar como passa um ser. Capitão Mó? O que é a velha de querer? Nota que está pálida. Antes, é por fome. Mas você está sempre com fome. E você nunca me dá de comer o suficiente. Como poderá ir para um convento se está tomada pelo pecado da cura? Eu não quero ir para o convento, irmã. Ora, a gente sabe que não tem outro sonho desde que conheci a voz de você. Penso em quanto seremos felizes juntas, as duas rezando. Tendo duas irmãs. Mas eu tenho um filho. Eu tenho um marido. Seu casamento será anulado, esqueceu-se? Enquanto é seu filho, não deve ficar com o Rasmissi. Mas com quem saiba, eliminar o mal que existe dentro dele. Você pode secar? Já tivemos desentendimentos anteriormente, dona Chica. Capitão Mó, Desde o rapapé, aqui, eu nem a voz de você, só me deu muita finura. Diga logo o que veio. Pois eu vim pedir que raciocine. Pois meus miolos raciocinam o tempo inteiro. Sei muito bem que minha filha, fugindo da palavra que havia me dado, entregou meu neto a voz de você. É esse aqui? Há de ser um belo homem. De quebrar os corações. Já notou que tem olhos azuis? Eu sou fascinado por olhos azuis. É, mas não foi para falar da cor do zóio que você veio a cá, não. Desembucha. Pois eu quero que me entregue a esta criança agora. Você está fora de si. A Chica, Chica. Chame-o de senhora Chica, por favor. Pois bem, dona Chica. Mais dia menos dia, essa criança sairá de seus braços. Pois não é parente, é madrinha. E sabe muito bem que a irmã Viridiana quer pegar esse menino para si. Que ela freira tenha um encosto. Mas eu sou o avô. Quero criar essa criança como se deve. Ele tem pai. Um pobre coitado que não tem nem onde cair morto. Além do mais, nos próximos dias o bispo vai dar sua sentença. Eu estou certo que esse casamento será anulado. Pois espere a decisão do bispo. Você sabe que o rei, em Portugal, não tem que ver com bons olhos esse desrespeito a mim, o capitão Mor. Isso não será bom para o contratador. Você veio aqui para me ameaçar, foi? Dona Chica, uma criança deve ficar com sua família. Rosa, mostre a serventia da casa para esse senhor. Pois saiba de uma coisa. Se algo acontecer nessa criança, sua, sua sim é a macaca. Faz-me ser pacará. Pagará caro. Macaca só morre. Macaca da bunda de fora. Quem é que está mioando essa mania, Sousa Maria? Fiquei com medo, Chica. Medo do que pode acontecer. Quer saber? Eu por mim teria entregue esse menino. Pois eu não tenho medo, não. Se tivesse medo, nunca tinha virado o que sou. Chica. Chica, Chica. Meu irmão? Sim. Onde vai com tanta pressa? Tem alguns assuntos particulares a resolver o que deseja? Eu vim em nome de nosso pai. Seja o que for, perderá seu precioso tempo. Calma, meu irmão, calma. Eu sei que todos nós estamos exaltados diante do que aconteceu com nosso irmão Carlos. Mas deve procurar entender a posição de nosso pai. Não consigo admitir a forma como trata todos nós naquela casa. Mas sua ausência de tudo dá tudo ainda mais difícil. Pense, meu irmão. Pense. Talvez esteja certo. Na primeira oportunidade, prometo que é de procurá-lo para que façamos as pazes. Preciso ir agora até mais ver. Até mais ver, meu irmão. Pense, você não parece estar se sentindo bem. É, realmente eu não estou muito bem. Se eu pudesse tomar um chá... Um chá não lhe fará mal. Eu vou buscar. Um chá não lhe fará mal. Ainda não, Martim. Aproveita agora que os guardas foram acudir uma briga em frente à igreja. Não, é perigoso. Este é o plano de alguém que há de me ver. Martim, será mais perigoso mas você ficar cá. Fuja depressa. É a minha filha. 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 Não, não. 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 É um desfaltério. O que aconteceu? Imagina, você me vê que eu vejo o Martin fugir dos aposentos de DASDORES. Mas que prisão é essa? Que você recebe a visita de um amante qualquer. Não é amante. É marido. Veremos ser. Eu... Se eu fosse mais me ser, eu não diria nada. Esqueço o que viu. Temos coisas mais importantes a tratar. Não pretendo fazer nada agora. Há certas informações, Dona Micaela. Que são guardadas para serem utilizadas no melhor momento. Quando se entregará ao amor? Quando se entregará ao amor? Quando se entregará ao amor? Se gostar de alguém é fazer o que você fez, eu prefiro não gostar nunca. Não percebe que seu filho pode ter morrido em decorrência dos seus pecados. É castigo. Não fale assim. Faz-me ser traído seu marido de uma maneira tão... tão inominável que eu não posso nem denunciá-la sem carregar meu próprio nome na lama. Eu castigo não ver que foi castigada. Não. Deus não... Deus não deveria ser tão terrível com quem ama. Com quem ama, não, senhora. Com quem peca. Vá refletir sobre suas culpas. Tenho nojo de vê-la. Vá refletir sobre seus caminhos. Vá refletir sobre suas culpas. Vá refletir sobre seus caminhos. Você me disse que havia decidido. Quando será, afinal? É preciso ter calma, senhora. Calma. Para que ninguém desconfie de nós. Hoje, meu irmão Santiago me procurou. A pedido de meu pai. Para que fizéssemos as pazes. É uma boa oportunidade para uma aproximação. Eu não sei se eu compreendo. Um crime da Ana Micaela. Há de ser pensado. Passo a passo. Se for realizado com a força da emoção. Será facilmente descoberto. Agora que decidi. Tomarei todas as precauções. Voltarei a ser o filho predileto. Farei as pazes com todos. Até com o violante. Só a esperança de ser livre me dá forças para resistir. Eu odeio aquela casa. Eu odeio seu pai. Eu odeio, eu odeio. Quando será cheio de ódio? Lembre-se do quanto a amo. Eu odeio, eu odeio. Eu odeio. Eu odeio. Eu odeio. ao seu irmão Santiago. Por que diz isso? Pedi para que falasse com voz de ser. Desejava reconquistar o respeito que sempre demonstrou ter. Seria mesmo se não tivesse falado com Santiago. Porque creio que usei palavras duras com voz de ser. Palavras que um filho não deve usar nunca como pai. Fico contente que tenha caído em si. Foi a força das emoções a morte de meu irmão. Eu sempre fui muito sensível, mas mas você sabe. Muitas vezes penso que ser criado na corte não lhe fez bem. Sentimentos delicados não ficam bem a cá nesse arraial, e somos mais selvagens. Então, me perdoa. Eu perdoe, senhor filho. Também sentia muita mágoa por ter me desentendido com voz de ser. Agora, peço que volte para casa. Não. Não enquanto minha irmã violante não me aceitar. isso que há entre vós, me sei violante. Creio que... Esqueça. Vós me sei já tem seus problemas. Ainda mais agora com a morte de Carlos. Não se é um pouco quente. Ainda mais agora com a morte de Carlos... Sr. Elvira, eu desejo falar com o Vazmissi. Com muito gosto, D. Martim. Não teve raconha do que faz? Como pode me falar dessa maneira? Eu sei muito bem que o Vazmissi continua a atender os homens na taverna. Aliás, todos os machos do Arraial sabem disso. Entretanto, o Vazmissi se casará amanhã. E o que tem o senhor com isso? Eu sou amigo do seu noivo. Ele já me ajudou muito. O senhor ousaria me denunciar a ele? Ah... Eu acredito que é minha obrigação. Pois está muito enganado, D. Martim. O senhor José Maria, como Vazmissi tem percebido, ainda não aprendeu a se dar bem com as mulheres. Sr. Elvira, isso não é da minha conta. Pois é da minha. Ora, D. Martim, eu tenho certeza que, graças à minha experiência, um dia eu conseguiria acender aquele foco. É. E o Vazmissi deve ter experiência suficiente. Ah... Mas experiência nunca é demais. Eu amo a Maria. E eu farei muito feliz, D. Martim. Acredite. Será que eu devo acreditar em o Vazmissi? Mas... Pois você já salvei a vida dele uma vez. Esqueceu-se. Vá. Dê-me esse voto de confiança. Vejam quem encontrei perambulando pelas ruas do Arraial. Dona Maria. Ninguém me dá guarida. Eu é que não hei de me servir dos diamantes de Chica. Que só serve pra desgraça. Já está decidido, D. Maria. Vazmissi fica cá. Não esperaria. E eu posso? Vazmissi é tão amigo de Chica. Ela não vai desangar com Vazmissi? Chica tem todas as qualidades do mundo, D. Maria. Você é muito impaciente. Se ela brigar comigo, brigarei com ela. Agora vá. Bote sua trouxa num canto e coma um prato de comida. E Vazmissi, sobre o que conversavam? Sobre... Sobre nada de especial. Doceira. Emissário, a dona Chica quer falar com o Vaz no C. Agora? Ela não quer falar dentro de casa não. O que é a disser? Eu não sei. Pois diga, Dona Chica, que está ali. Eu vou me descer. Vê-te lá. Podem ir embora. Depois eu chamo. Estou surpreso. Mas você viveu o tempo todo em sua casa? Eu vejo com meu contratador por perto. Mas o assunto hoje é entre vós me ser maior. Por isso que eu quis vir a cá. Dona de alma nenhuma nesse mundo escuta a nós. O que pode ser de tão secreto? Eu quero que vós me ser me diga com todas as letras. Eu sei que vós me ser tem suas delicadezas. Mas eu vi pela maneira do contratador que vós me ser fez uma certa ameaça. Ameaça não. Disse apenas o que seria justo no meu relatório ao governador. Justo? Justo se vós me ser fosse falar bem. E estaria de sorriso para eu. Portanto vós me ser como da minha comida e ainda pensa de falar mal dele. Sinceramente, isso não é da sua conta. Quanto a comida eu pagarei por ela. Incluindo as escravos que me fornecem todas as noites. E se eu disser que é da minha conta sim? Responderei que vós me ser uma intrometida. Sou mesmo. E eu sou intrometida sim. E não tenho vergonha de abrir a boca bem cheia para dizer que eu boto meu nariz onde não devo. E nas suas coisas não é avaristo. E eu boto o nariz e sinto cheiro de merda. Não tem por que ouvir seus desvarios. Pois, muito bem. Eu considero a atitude do contratador uma vergonha para a coroa portuguesa. Deixou que as armas fossem roubadas da sua casa. Os negros mataram o menino. E para cúmulo, vive com uma negra com cara de jumenta como pode me ser. Do que ri? Você se chamou de jumenta? Eu vi que vós me ser tirou sua máscara. E agora vou dizer de boca cheia. Jumento é vós me ser. Atrevida. Eu poderia mandar prendê-la. Pare de rir de uma vez. Eu ri sim. Eu tenho de rir muito. De rir muito da cara de vós me ser quando eu acabar de falar. Chegada, chegada, chegada.